Vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande, vamos com a participação do Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande. Matheus, quais são as informações hoje, sexta-feira? Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, Ana, os exames de PSA, o antígeno prostático específico, que são aqueles utilizados na detecção precoce do câncer de próstata, apresentaram uma variação de preço de 850% aqui em Campo Grande. Essa pesquisa foi feita pelo PROCON aqui da capital, que analisou os preços cobrados em diferentes laboratórios, levando em consideração a qualidade dos serviços prestados e a confiabilidade dos resultados. Ao todo, foram pesquisados 13 laboratórios. O maior valor encontrado foi de R$ 94,00, enquanto um outro laboratório realizava o mesmo exame por apenas R$ 9,90. É importante destacar que, em alguns casos, o laboratório pode estar realizando uma promoção por um período específico, como nesse último mês, o mês de novembro azul, é comum que alguns laboratórios façam algumas promoções para incentivar a realização do exame. O PROCON Municipal pretende adotar medidas que promovam a transparência e a equidade na cobrança dos exames de PSA aqui na cidade. A orientação é de que os interessados em realizar esse exame, em clínicas particulares, façam uma pesquisa para encontrar os valores mais acessíveis. Lembrando que o câncer de próstata é uma doença que atinge milhares de homens por todo o Brasil. Este ano foram registrados 71 mil novos casos. E esse diagnóstico precoce é crucial para aumentar a chance de cura, não é mesmo, Ana?